E a loja passou, me pôs em seus braços, curou minhas feridas, as garras da morte ele me arrancou. Sua voz tão suave, com sua filha, dizendo que ainda não era meu fim, saltou minha vida e se foi meu grande herói. Meu grande herói, não tinha só o branco, a maturada é o cheiro de Deus, a vida é o que ele escutou. Meu grande herói, que era humilde, eu venci, mas do céu ele era rei, todo exclusivo de tudo. Meu grande herói, mudou mesmo a minha sorte, me arrancou das mãos da morte, amei, vi o rosto dele. Meu grande herói, meu amigo mais fiel, me salvou e foi do céu, Jesus Cristo é o nome dele. Bom, tarde, tarde. Muito bem. Obrigada. Que tempo caído sobre aquele chão Se encheu de trocadinha com paixão